MÚSICA Nós por lá Magazine dos São Tomenses na Diáspora Reportagem de Jerónimo Muniz E realização de Milton Medeiros Nós por lá Todas as quartas-feiras na TBS Mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência Contribuindo para realizar sonhos, construir vidas, realizar projetos Apoiando causas sociais, apoiando a saúde, a educação, a cultura e o desporto Procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes Quer sejam famílias, empresas Estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia aos São Tomenses Contribuindo para o desenvolvimento económico e social do nosso país Banco Internacional de São Tomé e Príncipe O nosso banco Desde sempre Para sempre Nós por lá Ora viva, sejam bem-vindos ao programa Nós por lá Por estes dias, a plataforma Cafuca organiza em Odevelas, nos arredores de Lisboa Concretamente no Centro Cultural Malaposta Uma exposição que procura refletir experiências temáticas do Universo Atlântico Em toda a sua dimensão temporal, colonial e pós-independência Fazem parte desta coletiva de arte Vários artistas são do Mestre Peluque É tempo agora de conhecermos alguns destes artistas Que são membros fundadores da plataforma Cafuca E que participam nesta iniciativa Vários artistas são do Mestre Peluque Vários artistas são do Mestre Peluque Os técnicos ost footprintidos da Cop idea Várias artistas são do Mestre Peluque É o Mestre Peluque A Santa Alma do São Tomé e São Tomé A Sousa de Blex Várias artistas é o que faz Eu trago uma reflexão dentro de um contexto que nós vivenciamos neste momento, que é a pandemia. Como sabem, eu gosto de imortalizar esta grande figura africana e nesta altura da pandemia, com a questão dos valores e outras questões ligadas ao meio ambiente, mas eu pego justamente nesta grande figura que deixa-nos um grande obrigado em termos de valores para imortalizá-lo. Mandela foi um líder político, mas que nos traz uma reflexão bastante espiritual que neste momento da pandemia faz-nos parar, refletir sobre as questões da igualdade, da raça, de valores. Portanto, seria quase impossível tendo em conta que eu faço esta visão. Eu trago sempre essa reflexão do Mandela imortal para nós refletirmos neste atual contexto em que nós vivemos. porquê defensores do Atlântico? Pronto, mandem contra o tema da nossa exposição Afuca Atlântica, mas traduz-se também essencialmente na proteção de uma certa história nossa. O Oceano Atlântico banha a África, América, Europa, portanto, no fundo, todo um triângulo que é transcendente à nossa própria história, mas também falando da proteção ambiental propriamente dita porque grande parte dos recursos que nós ainda não conhecemos estão no mar e o mar trouxe-nos muita coisa, levou-nos alguma coisa, mas trouxe-nos muita coisa, trouxe-nos cultura, trouxe-nos outra maneira de pensar e de ver as coisas, portanto, proteger o Atlântico é proteger no fundo parte do âmago da nossa alma também, da nossa essência, da nossa cultura, da nossa história. Eu trago por aqui para esta expressão um conjunto de obras que, portanto, já são conjuntos de exercícios feitos a pensar nesta temática do Atlântico, esta mistura e estas trocas todas foram feitas ao longo do tempo desde vamos falar de aquilo que é o nosso sítio, Santo Net, eu falo sempre com este, com esta base e estas viagens todas até, digamos, até as Américas, portanto, esta troca de valores, de pessoas, de famílias, portanto, esta obra, um bocado, este conjunto destas questões todas e ao mesmo tempo essas respostas que eu tento dar através destas, tanto, de imagens que trazem memória e imagens que trazem um certo sempre significado de miscigenação. eu trouxe uma hipotética página de um primeiro número da revista Cafuca, na qual escrevo e desenho algo para o qual nós, africanos, e não só passamos, a informação, a desinformação, o grafite espelhado nas paredes e todo um processo, toda uma mistura de história, imaginação e conflitos espelhados numa hipotética página da Cafuca. No Centro Cultural Malacosta em Odivela estiveram presentes na inauguração da exposição Cafuca Atlântica, respeitando as medidas de segurança impostas pela pandemia da Covid-19, muitas personalidades incluindo São Tomenses, pelo que vamos agora a destacar a presença de alguns São Tomenses por lá passarem. Antes de mais, é para agradecer a oportunidade de ter aqui participado nessa magnífica exposição e parabenizar o Grupo Cafuca pela iniciativa e tentar também dar a minha modesta contribuição e poder participar nessa grande exposição. E também que é para tentar dar mais incentivo e criar mais ideias concernente a mesma atividade que é essa grande obra de artes esclássica que são de São Tomenses. E em particular gostei imenso e também quero parabenizar em particular os membros que eu e eles sirvam mais o que estamos lá pelo trabalho que quer apresentar e outros colegas que infelizmente ainda não estão claros. E dizer para eles que é para não parar. o mundo é difícil está difícil mas que nós temos que continuar a trabalhar e isso aqui nos faz valer a nossa determinação digamos assim dos teólogos que valemos. Avisar-me que ali havia uma exposição aqui na Malaposta embora estejamos neste confinamento a curiosidade não consegui resistir e acabei de trazer também a minha sobrinha para mostrar-me o corpo de arte e de resistência dos movimentos de São Tomé que não tem tanta exposição mas que o professor é sempre bem-vindo. A exposição está muito bem organizada muito dá para andar com um lado com o outro e ter uma perspectiva muito clara destes artistas são tomenses. Como disse no início deste programa fazem parte desta coletiva de arte vários artistas plásticos são tomenses. Vamos agora para uma conversa com um dos fundadores da plataforma Cafuca Ismael Sequeira. Ismael esta é uma viagem de reflexão sobre a vida nas diversas costas do Atlântico. é uma viagem de reflexão extensível ao Atlântico através através da luz. Tudo começa com a viagem da Cafuca enquanto um objeto que une os povos do norte no sentido norte-sul e depois no sentido sul-norte porque a ideia do desenvolvimento cresce com a ideia de contato entre os povos e através da luz ou da energia e o Atlântico traz-nos isto numa relação de contato entre os povos Europa África e América numa ideia de memórias do passado a nossa memória histórica nesta relação triangular Europa África América e é algo que ficou a partir daqui montamos esta ideia que trabalhámos já há alguns anos e houve a necessidade de mostrar este trabalho partilhando essa experiência estética de atelier de pensamento com outros artistas que não fazem parte da plataforma mas que têm na sua génese as mesmas preocupações A Cafuca é um objeto de luz muito patente nos trabalhos que vocês aí apresentam nesta exposição falem-nos um pouco deste objeto de luz O conceito da Cafuca realmente é um objeto de luz ela pode ser compreendida da seguinte maneira básica é um candeeiro rudimentar mas que na nossa realidade santomense ela é visto muito por um conceito trazido de Cabo Verde que é a luz na garrafa em Angola também se faz mas ela vem de Portugal como lamparina lamparina é um candeeiro feito de barro inicialmente e torcida todos eles têm a mesma característica e deitam muito fumo porque o combustível é o azeite e o petróleo muito recentemente mas há outro elemento curioso é que com o crescimento e o desenvolvimento lá está o fogo traz o desenvolvimento traz o crescimento tecnológico vem para Santomé o candeeiro que nós conhecemos como petróleo mas o mesmo esse mesmo candeeiro passou também a ser designado popularmente por Cafuca e nesta apropriação deste nome agarramos porque ele torna-se uma filosofia de vida para os santomenses muitas das pessoas que cresceram na nossa realidade cresceram com esta luz rudimentar para fazer o seu cotidiano para fazer a sua pessoa enquanto um homem de sociedade o nosso país falta muita eletricidade então como é que subsistes sem a luz a Cafuca e todas as formas de candeeiro ou luz rudimentar e é nisso que nós agarramos e na história nesta memória da viagem da viagem da luz nos dois sentidos nos dois sentidos porque se a Cafuca vem ou se o candeeiro vem para esta nossa sociedade que foi formada pelos povos vindos nós também acabámos por sair levámos também um pouco de nós para outras paragens e neste caso para a Europa para o norte da América portanto nós fazemos esta aliança e neste intercâmbio é que nós crescemos como pessoas como homens como seres humanos e o nosso passado que por um lado se tirou-nos muito da nossa matriz cultural também deu-nos muito nós fomos buscar a Europa a Europa veio buscar a nós e neste intercâmbio pode-se dizer que é um espaço multicultural de tudo partilhamos o oceano com todos os seus recursos naturais partilhamos a história e que não importa buscar os culpados porque a história aconteceu no seu próprio contexto mas é preciso nós conhecermos a nossa história e é isto que nós e é isto que o Atlântico traz-nos de comum para partilharmos nesta ideia de contacto reflexão sendo certo que fazem parte deste grupo de artistas plásticos para além de São Tomenses que residem em Portugal outros artistas que não são São Tomenses incluindo muitos que residem em São Tomé e Príncipe sim há um artista especial convidado que é o Frank Taluma é um artista moçambicano ele convive com a comunidade artística de São Tomenses e nomeadamente é um escultor que partilha experiências de ateliê com o outro artista de São Tomenses que é o Zemé e fazia todo sentido o mesmo ser convidado para esta exposição nós temos um outro artista especialmente convidado que é o Manuel Xavier que partilha algo muito agradável connosco é o seu conhecimento sobre a cultura de São Tomenses a sua vivência em Portugal mas na qual ele é referência quase paternal porque é o primeiro artista de São Tomenses formado em Portugal na Escola de Belas Artes é o primeiro artista com experiência de escola isto para nós é muito importante e depois fomos buscar igualmente em Cabo Verde o Nuno Tavares que vive na sociedade caboverdiana e está muito bem integrado e de São Tomé foram convidados o Olavo Amado o Osvaldo Reis e o Anilson Castro todos os outros artistas que conhecemos presentes nessa exposição fazem parte de todo o resto dos membros fundadores aos poucos as pessoas terão oportunidade de conhecê-los cá nessa exposição na Mala Aposta como é fazer ou organizar uma exposição desta em tempo de pandemia A pandemia foi e é um imprevisto nas nossas vidas constituiu total surpresa e desafia-nos desafiou-nos e desafia-nos para para a conquista de melhores resultados o facto de estarmos condicionados a muita coisa nós não quisemos desistir porque este foi um projeto pensado com alguma antecedência e fazia todo sentido neste momento difícil trazermos ao público com todos os riscos aquilo que é a nossa produção não quisemos produzir para deixarmos tudo sem provocarmos este contacto respeitando todas as regras de segurança sanitária e assim a Mala Aposta com o seu programa expositivo acolheu-nos muito bem nesta proposta e estamos juntos neste desafio na qual convidá-nos dentro do possível que as pessoas venham visitar e fluir daquilo que é a produção dos 15 artistas presentes na exposição esta é uma exposição para quanto tempo qual é o horizonte temporal desta exposição a exposição iniciou-se no dia 5 de dezembro de 2020 vai ser interrompida de 20 a 1 de janeiro de 2021 e estende-se a 24 de janeiro de 2021 portanto as pessoas poderão visitá-los ainda este ano até o dia 20 e depois aquelas que não puderam tenham oportunidade de visualizar as obras dos artistas do dia 2 ao dia 24 de janeiro do próximo ano sendo que a maioria dos membros fundadores da plataforma Cafuca residem em Portugal quer com isso dizer que esta iniciativa ou estas iniciativas singem apenas ao espaço territorial português ou vocês têm outros projetos itinerantes não esta exposição esta exposição foi feita a pensar exclusivamente no espaço da mala posta a ideia da exposição itinerante neste momento não nos serve até porque nós partilhamos todo o conteúdo online e as pessoas acabam conhecendo todo o conteúdo a itinerância exige uma série de recursos de produção incluindo recursos financeiros de seguro a segurança da própria do próprio transporte das obras e neste momento não temos qualquer condição e é inconveniente e até porque estamos em constante produção e por cada iniciativa queremos sempre que o público tenha algo de novo para viver a internet se por um lado é uma facilidade para todos acaba por ser um prejuízo porque ela massifica os conteúdos criativos e deixam de ser novidade mesmo para finalizar esta nossa conversa que apoia que vocês tiveram para a realização desta exposição deste Cafuco Atlântica nessa exposição nós procuramos somente o apoio da mala posta no sentido de disponibilizar o espaço toda a produção é nossa e não procuramos outras formas de apoio de produção porque neste momento fizemos este esforço fizemos este esforço de produção e da qual agradecemos o nós por lá por prontamente disponibilizar com todo o interesse em divulgar este trabalho que fazemos e é disso que nós precisamos e partilhamos convosco esta forma de estar e podem também contar connosco quando precisarem é só é só é só pedir porque se nós não fizermos a nossa parte nós não conseguiremos pedir o apoio e fazemos o trabalho para mais tarde colhermos os frutos dito isto acrescentar que a plataforma Cafuca durante os oito anos da sua existência refletiu igualmente experiências temáticas do universo histórico colonial pós-independência fatores políticos que condicionam as migrações fatores de integração nos países de acolhimento e referências urbanas e culturais o Atlântico enquanto território igualmente psicológico aumenta o espaço geográfico no território estratégico e das novas diásporas novo território a explorar para criar outras memórias muito obrigado mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência contribuindo para realizar sonhos construir vidas realizar projetos apoiando causas sociais apoiando a saúde a educação cultura e o desporto procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes quer sejam famílias empresas estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia aos santo meses contribuindo para o desenvolvimento económico e social do nosso país Banco Internacional de São Tomé e Príncipe o nosso banco desde sempre para sempre Nós por Lora Magazine dos São Tomenses na diáspora Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Milton Medeiro Nós por Lá Todas as quartas-feiras na TBS 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 TBS